Eu só queria descobrir um jeito que não fique o reflexo disso no meu óculos, mas não tem como gente E eu não consigo gravar sem óculos porque eu não enxergo nada, nada, vezes nada E aí pessoinhas, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês doces do Brasil Eu sou brasileira, moro no Japão, vim pro Japão quando eu tinha 9 anos Então eu praticamente não lembro o gosto das coisas do Brasil Tem mercado brasileiro aqui, mas as coisas que eu vou mostrar aqui não tem no mercado brasileiro daqui, entendeu? Como que eu consegui? Meus tios, meu tio e minha tia voltaram recentemente do Brasil pra cá E eles trouxeram pra mim, pra minha filha, tudo isso Aí eu falei, já que eu vou re-experimentar porque eu já não lembro mais o gosto disso Eu vou fazer um vídeo, né? Eu lembro que eu amava essa bala Eu amava Mas eu não lembro mais o gosto Então bora abrir, né? Minha filha, né? Como vocês já devem saber, ela já experimentou alguns Então vamos lá Aí tem essa bolacha Eu nunca tinha visto essa bolacha, não É tipo passatempo, não é? É, mas sabor leite com morango Nossa, deve ser bom Leite com morango é top Nunca tinha visto isso na minha vida Vocês já experimentaram isso daqui? Já? Provavelmente já, né? Nossa, eu nunca nem tinha visto isso Da vaca doce de leite E eu, esse aqui Ele 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 Do que? Ele É Do que? Mas Ele É Ele Ele Porque É mais Do que? Entendeu, né, gente? Então é isso aí Essa é bala sete belo Tá Bala sete belo tem aqui também Mas Engraçado É meio diferente do que tem daqui Tem diferente Tem enrolagem Tem um dente Que tem Dente Ó Dente Tudo É Vai pegar como Diz Dentaduras Gelatina Dentaduras Também Esse daqui Eu não Não lembro não Não lembro de ter comido Esse daqui Na minha vida No Brasil Que isso Ai Tortuguita Nossa, gente Que nostalgia Nossa, faz muito tempo Eu amava esse daqui Gente Mas eu não lembro o gosto também Balinha chita Balinha chita Como que fala esse daqui Gente Deixa nos comentários Deixa nos comentários aí pra mim Deixa nos comentários aí pra mim Porque eu não lembro Eu sei que eu já comi esse daqui Mas eu não lembro o nome disso Isso daqui deve ser açúcar puro, né, gente? Olha O que que é isso também? Tem um nome certo pra esse daqui? Porque eu também não sei não Esse daqui eu acho que eu nunca comi Eu acho Vamos começar por esse da vaca aqui Que eu tô curiosa Pirulito Da vaca Não Ele vem assim, ó Não sei Eu vou ver se é gostoso ou ruim Mas o chocolate É chocolate Não é chocolate É doce de leite Doce de leite Deixa eu abrir outro aqui pra ela Pra ela experimentar E o que você faz? Tô Experimenta Bom ou ruim? Não Tu acha que é ruim? É ruim? Esse peixe aqui Adora outro Quer experimentar esse daí? Uhum Quem é que cheira? E qual o nome desse negócio, hein, gente? Deixa nos comentários aí pra mim Pra mim saber E deixa também nos comentários Se vocês gostam dessas coisas que eu tô mostrando, tá? Desses doces Hum Eu não gostei não Você gostou, Vi? Gostoso ou ruim? Bom Bom? Hum Eu não gostei não Nossa, muito doce Vem nesse outro lado aqui, ó Outro do dente Agora vamos na dentaduras Gelatina dentaduras Hum, tem um cheirinho bom E mais pra cá, Vi É bom? É bom ou ruim? É bom ou ruim? É ruim É ruim? Não gostou? Hum Você gostou? Não Gostoso? É outro Abacaxi 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 Agora vamos pra sete belo Eu não sei porque a embalagem do que tem aqui é diferente do que tem aí Não quer? Hum A água É agora, quer esse? É o do chocolate Esse não é chocolate Hum Eu acho que é doce de leite Não Eu acho Esse aqui Esse aqui do leite É, aquele ali é o da vaca O pirulito do doce de leite Eu acho que esse aqui é o doce de leite Vamos Esse aqui Hum Ih, ela gostou Aqui em casa ela é a formiga Ela adora doce Eu não sou fã de doce não Eu sou mais do salgado Vamos Agora Tortuguita Mano, eu amava esse chocolate da tartaruguinha Eu vou morder a cabeça dele Bonitinho, né? Tá Cadê meu cabelo? Não é que o meu Ué, cadê a perna? Cadê o braço? Uma coisa Que todo mundo fala também Calma Calma Ela tá querendo atacar tudo aqui, gente Calma Calma Calma, tá bom? Todo mundo fala Que o chocolate aqui do Japão Ele não é muito doce Ele não é muito forte Ele é mais suave E realmente O chocolate Pra quem tá acostumado com o chocolate do Japão O chocolate do Brasil É muito forte Muito doce Agora O último Parece bolacha passatempo, né? Só que de morango e leite E tem um desenho mínimo Tipo Né? Esse daqui também é uma coisa Que não tem Que não tem no mercado aqui O doidono das ideia É bom, né? Não, é ruim É ruim? Então dá aqui De novo Achei muito doce Eu não sou fã de doce Né? Então eu não sou a melhor pessoa Pra fazer esse vídeo Vídeo com doces Mas Mano, eu tô muito feliz De ter comido a balachita Tô muito feliz, cara Eu amava mesmo Essa bala Enfim, os que eu mais gostei Mesmo É a chita Sete belo E o pirulito De doce de leite Então, gente Esse foi um vídeo Experimentando doces Que meu tio e minha tia Trouxe pra mim E pra minha filha Do Brasil Doces que mesmo No mercado brasileiro Que tem aqui Não tem E deixa nos comentários Pra mim de novo, né? Deixa nos comentários pra mim O nome das coisas Que eu falei Que eu não sei aqui Porque, né? Eu tô meio desligada Das coisas do Brasil E realmente Os doces do Brasil Os doces daqui São totalmente diferentes Os daqui É mais suave Os doces Mas o do Brasil É tudo mais forte Sabe? O gosto mais forte Mas é isso Se vocês querem Que eu traga mais doces Brasileiros Que tem nos mercados Brasileiros Aqui do Japão Eu posso Trazer Vídeos assim Deixa nos comentários Para mim Eu posso consumir Eu posso consumir muito doce Ficou muito louca Mas Tá devorando o chocolate Mas é isso, gente Eu vou parando esse vídeo Por aqui Valeu pra assistir Tem ideias pra vídeos Deixa nos comentários Quer ver coisas Quer ver Vídeos de daily vlog Ou fotos Em tempo real Me sigam no Instagram Tá? Eu também mostro coisas Que eu vejo na rua Aqui no Japão Ou coisas Das lojas Aqui do Japão Eu posto tudo no Instagram Tá? Então eu acho que é bem bacana Pra vocês E é isso, gente Valeu pra assistir Falou pra vocês E fui!